E o Sambarões da Pisaguinha, respeita a firma, filho E todo dia ela briga comigo, me chama de safado, me dá tapa na cara Fala, 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 vou me deixar de cachinho, vou pra festa comigo, vou deixar eu beber Minhas amigas falam, sou a mulher que mora em você Mas não é bem assim, vou ter um lado bom também Ela me dá carinho, vou me deixar sozinho, me faz amor como ninguém Ela aperta minha mente, mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão, não quero mais ninguém Ela aperta minha mente, mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão, não quero mais ninguém Me maltrata, mas faz bem E todo dia ela briga comigo, me chama de safado, me dá tapa na cara Fala, 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 vou me deixar de cachinho, vou pra festa comigo, não deixa eu beber Minhas amigas falam, sou a mulher que mora em você Mas não é bem assim, vou ter um lado bom também Ela me dá carinho, vou me deixar sozinho, me faz amor como ninguém Ela aperta minha mente, mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão, não quero mais ninguém Ela aperta minha mente, mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão, não quero mais ninguém Ela aperta minha mente, mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão, não quero mais ninguém Ela aperta minha mente, mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão, não quero mais ninguém Me maltrata, mas faz bem É meu amorzão, eu amo de montão, eu amo de montão, não quero mais Parei, pensei, passei, travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando o outro vento sem ficar com outra pessoa Não vou não, já despeciei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite, sem tá batendo Eu bebo muito masco grave Enquanto o sol do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o sol do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Já despeciei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite, sem tá batendo muito masco grave Eu bebo cerveja Enquanto o sol do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o sol do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o sol do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o sol do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Wolf Top Music Aqui você encontra os melhores sucessos Arrasta pra cima Eita bandude curioso Quer dar conta da minha vida Quer saber como é que eu faço As minhas farras todo dia Eita bandude curioso Quer dar conta da minha vida Quer saber como é que eu faço As minhas farras todo dia Não é curso online Mas eu vou lançar meu dia a dia Porque eu sou cote da pontaria Quer saber como é que eu faço As minhas farras todo dia Arrasta pra cima Arrasta pra cima Na fazenda mar ou vindo os carros cheios de novinha Arrasta pra cima Arrasta Quer saber como é que eu faço As minhas farras todo dia Arrasta pra cima Arrasta Arrasta A carrada de mulher Tudo louca de lancinha Arrasta pra cima Arrasta E pra cima E na terzinha Eita bandude curioso Quer dar conta da minha vida Quer saber como é que eu faço As minhas farras todo dia Eita bandude curioso Eita bandude curioso Quer dar conta da minha vida Quer saber como é que eu faço As minhas farras todo dia Arrasta pra cima Arrasta pra cima Não é curso online Mas eu vou mostrar meu dia a dia Arrasta pra cima Para cima Arrasta pra cima Arrasta pra cima Eita solino Arrasta pra cima Everything Atualizou Minha O que vai bater assim agora É o cavalo de ouro O campeão das vaquejadas Ele derruba qualquer touro Ele nasceu pra brilhar E seu DNA é de um campeão Por isso a galera endoida E quer ter o filho desse garanhão Quem entrou na pista agora Foi meu cavalo dourado A boiada chega a treme Quando ver o tubo isado Quem entrou na pista agora Foi meu cavalo dourado A boiada chega a treme Quando ver o tubo isado Quem vai bater assim agora É o cavalo de ouro O campeão das vaquejadas Ele derruba qualquer touro Ele nasceu pra brilhar E seu DNA é de um campeão Por isso a galera endoida E quem tem o filho desse garanhão Quem entrou na pista agora Foi meu cavalo dourado A boiada chega a treme Quando ver o tubo isado Quando ver o tubo isado Pra tocar em todos os varejados do Brasil Pelas vaquejadas de norte a sul Aboide chega a treme É o cavalo dourado A e-mail A-mail A-mail Ouvir A-mail Ouvir A-mail 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 Como é que tu me aparece do nada Logo a hora que eu tava de boaça Vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você Ficou no passado Não tem chance de novo a gente acontecer Paga aí pra ver Eu já te esqueci Só me faz um favor Dona me chama, não se não eu vou Dona me chama, não se não eu vou Já te esqueci Só me faz um favor Não me chama, não se não eu vou Não me chama, não se não eu vou Como é que tu me aparece do nada Logo a hora que eu tava de boaça Vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você Ficou no passado Não tem chance de novo a gente acontecer Paga aí pra ver Eu já te esqueci Eu já te esqueci Só me faz um favor Dona me chama, não se não eu vou Dona me chama, não se não eu vou Já te esqueci Só me faz um favor Dona me chama, não se não eu vou Não me chama, não, senão eu vou Já te esqueci, só me faz um favor Não me chama, não, senão eu vou Não me chama, não, senão eu vou Não me chama, não, senão eu vou Tei do trepado, Felipe Barão Chama, seu menino Pato, Chico, Édica, do Ciseiro, bebê Wolf Top Music Aqui você encontra os melhores sucessos Ei, já sabe É caída sem compromisso Alô, pichamão Eu já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e virar ex Você sabe do que eu tô falando A gente não dá certo, mas continua tentando De tanto ela bater na mesma tecla, ela quebrou De tanto volta a lenha na fogueira, ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte, mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando disso Uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai, você me usa e depois você vai Tô precisando disso Uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Você me usa e depois você vai Você me usa e depois você vai Eu já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e virar ex Você sabe do que eu tô falando A gente não dá certo, mas continua tentando De tanto ela bater na mesma tecla, ela quebrou De tanto volta a lenha na fogueira, ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte, mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando disso Uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai, você me usa e depois você vai Tô precisando disso Uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Você me usa e depois você vai Me usa e vai embora, bebê Isso é barão e já fiz aqui Repertando o novo Tchau, amor de cama O Wolf Top Music Aqui você encontra os melhores do certo E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar Que outro amor não vai achar Tão fácil ou assim Em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou a semana E vai dizer que ama Eu não te dou nem um beijo E vai querer voltar Eu não te dou a semana E vai dizer que ama Eu não te dou nem um beijo Eu não te dou nem um beijo E vai querer voltar Eu não te dou nem um beijo E vai querer voltar Eu não te dou a semana E vai dizer que ama Eu não te dou nem um beijo Eu não te dou nem um beijo E vai querer voltar De vez E vai querer voltar De vez E vai querer voltar De vez O Wolf Top Music O Wolf Top Music Aqui você encontra os melhores do certo Olha o suíto de bicho Me presta o teu carro aí pai Já tá rolando aí Olha papai me presta o carro Eu vi minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Olha papai me presta o carro Eu vi minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Cinco da manhã, papai me ligou Aô meu filho, onde é que tu entrou? Papai Nivi, foi engarrafamento, cachaça pra todo lado Desculpa, eu só lamento, papai Nivi Foi engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpa, olha papai Nivi Foi engarrafamento, cachaça pra todo lado Desculpa, eu só lamento, papai Nivi Foi engarrafamento, cachaça pra todo lado Eu só lamento, eu só lamento, viu? Olha papai, me presta o carro Pra eu ver minha namorada Não se preocupe, eu chego, sei de casa Papai, me presta o carro Pra eu ver minha namorada Não se preocupe, eu chego, sei de casa Cinco da manhã, papai me ligou Aô meu filho, onde é que tu entrou? Papai Nivi, foi engarrafamento, cachaça pra todo lado Desculpa, eu só lamento, papai Nivi Foi engarrafamento, cachaça pra todo lado Desculpa, eu só lamento, papai Nivi Foi engarrafamento, cachaça pra todo lado Desculpa, eu só lamento, papai Nivi Foi engarrafamento, cachaça pra todo lado Eu só lamento Tronco, um salto alto pelo par de portas Barco a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça Tronco, um carro importado no cavalo Tá arriada os quatro pneus pela vida de gado Se apaixona pelo cheiro do mato, a rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet, se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela o vaqueiro Tronco, um salto alto pelo par de portas Barco a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça Tronco, um carro importado no cavalo Tá arriada os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato, a rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet, se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela o vaqueiro Wolf Top Music Aqui você encontra os melhores sucessos Olha só o que faz o rapariga apaixonado Acabei de ser expulso da minha própria casa E pior que eu tava errado, tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgramada Eu me apagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que não queria mais, queria ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Acabei de ser expulso da minha própria casa E pior que eu tava errado, tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgramada Eu me apagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que não queria mais, queria ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Destruiu a minha vida Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada O OVTOP MUSIC Aqui você encontra os melhores sucessos O meu estilo de vida eu vou mudar completamente Vou morar no sítio, numa casa com alpente Vou comprar cavalo, vou correr maquejada Não vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, é lastrada de bala Acorda de manhã escutando cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a porta e trepa a turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedão em uma camionete Eu vou derrubar boi nas raquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedão em uma camionete Eu vou derrubar boi nas raquejadas do Nordeste Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Vou morar no sítio, numa casa com alpente Vou comprar cavalo, vou correr maquejada Não vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto pela estrada de bala Acorda de manhã escutando cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a porta e trepa a turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedão em uma camionete Eu vou derrubar boi nas raquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedão em uma camionete Eu vou derrubar boi nas raquejadas do Nordeste Chama seu ministro para gato Para lançar forneiro para cacapuco Para o mexicano Pede que rogada Tô me acabando de beber Falhando no Instagram em tempo de morrer A gente terminou A gente terminou Ela tá lá, faz amiguinha, voltando pra adorar Tá de shortinho curto, descendo até o chão Calda rebolada é um chute no coração Saudade dói, saudade dói Saudade dói, saudade dói Renatinha dá outra chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha dá outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha dá outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha dá outra chance aí pra nós Tô me acabando de beber, olhando o Instagram em tempo de morrer A gente terminou e ela tá lá, mas a menina voltando pra adorar Tá de shortinho curto, descendo até o chão, calda remolada é um chute no coração Saudade dói, saudade dói Renatinha dá outra chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha dá outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha dá outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha dá outra chance aí pra nós Isso é barato, velho Wolf Top Music Aqui você encontra os melhores sucessos Foi só história, filho Pra que terminou, se tu não aguenta me ver sofrer Cê sabe que eu, quando tô sozinho, caio no friseiro Me largou na quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer Chamei lá com os amigos, me chamou as amigas, bastou o videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storiesinho, com o paredão ligado e as garrafas de rim Foi só um stories, um storiesinho, quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim Foi só um stories, um storiesinho, com o paredão ligado e as garrafas de rim Foi só um stories, um storiesinho, quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim Pra que terminou, se tu não aguenta me ver sofrer Cê sabe que eu, quando tô sozinho, caio no friseiro Me largou na quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer Chamei lá com os amigos, me chamou as amigas, bastou o videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storiesinho, com o paredão ligado e as garrafas de rim Foi só um stories, um storiesinho, quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim Foi só um stories, um storiesinho, com o paredão ligado e as garrafas de rim Foi só um stories, um storiesinho, quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim Foi só um stories pra bater saudade do marão, bebê Respeita, filha, irmã, papão Respeita, filha, irmã, papão Ela passou na minha rua, mudou a situação, de corpinho mais bonito Parece meu violão, meu parceiro foi de cavalo e ela nem me olhou Só queria aos playboy, me ajuda por favor Mas eu comprei uns cadinho, minha vida me orou Eu enchi minha fazenda, tô rico, meu amor Vou sentar no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós deve fumar banheiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós deve fumar banheiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós deve fumar banheiro Ela passou na minha rua, mudou a situação, de corpinho mais bonito Parece meu violão, meu parceiro foi de cavalo e ela nem me olhou Só queria aos playboy, me ajuda por favor Mas eu comprei uns cadinho, minha vida me orou Eu enchi minha fazenda, tô rico, meu amor Olha aqui senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós deve fumar banheiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós deve fumar banheiro Senta no fazendeiro, bebê Um ouve top music, aqui você encontra os melhores sucessos Eita, seu menino Pra judiar seu coração, meu amor Isso é pra nós Eita, menino Me fala o nome dela aqui perto de mim Um banheiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu, que jurei, esquecer, tirá-la da minha mente Agora eu virei dependente, desse coração com paz Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu cheguei em casa Depois de três dias de vaqueijada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Pra judiar seu coração Diz que denúncia Tô de olhando seu coração, bebê Me fala o nome dela aqui perto de mim Um banheiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu, que jurei, esquecer, tirá-la da minha mente Agora eu virei dependente, desse coração com paz Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu cheguei em casa Depois de três dias de vaqueijada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Bora, Filipão Chama na cordeira, menino E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.